Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encarnador Chaparro e eu tenho que dar uma olhada aqui com vocês no teaser que saiu aí do PES 2016 Então vamos lá, vamos dar uma olhada e vamos ver o que eu tenho a falar sobre esse teaser incrível que saiu Só isso? É só isso? Tem uma galera fazendo festa e quase disso? Ai meu Deus do céu, eu acho que eu tenho uma coisa para comentar sobre esse teaser incrível Olha essa imagem, você tá vendo essa imagem aí? Tá vendo essa imagem? Presta atenção É ou não é a pessoa mais lustrosa que vocês já viram na sua vida? Não O cara tá brilhando tanto que parece que ele não é feito de carne Não sei se vocês já perceberam isso, mas parece que ele não é feito de carne ou que tipo ele passa óleo no corpo antes de jogar A única coisa que eu tenho para falar sobre esse trailer é que o Neymar tá, o gráfico tá bonito pra caralho Isso não posso deixar, tá bem realista, mas esse brilho tá esquisito pessoal, tá esquisito pra caramba Mas então era isso, essas foram as minhas incríveis falas aí sobre o PES Não dá pra gente ver porra nenhuma pra falar a verdade, porque o trailer ali não foi de gameplay, como vocês podem prestar atenção Teve ali o cara comemorando o gol Teve o cara dando carrinho ali, que não sei, é estranho, não parece ser algo realmente do jogo Parece ser algo aí moldado especialmente pra esse trailer Então não dá pra gente falar nada, a gente tem que esperar aí até o dia 12 realmente Pra ter aí alguma coisa sobre o PES 2006 A única coisa que eu posso dizer aí é que eu estou feliz que não tenha acabado a franquia PES Porque se acabasse o FIFA poderia ser muito mais merda do que a gente espera Então eu quero que o PES continue aí sempre saindo pra pelo menos ter essa concorrência E quem sabe que ele volte um dia aí a ser realmente o líder do mercado, que ele se torne melhor que o FIFA Mas ultimamente a gente sabe que mesmo com todos os problemas do FIFA, o FIFA ainda é superior ao PES Infelizmente na minha opinião Que bom Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Desculpa esse vídeo rapidinho aqui, tá? Não se preocupem, hoje ainda tem mais um vídeo Eu vou deixar só um vídeo aí só pra mostrar realmente esse trailer aí pra vocês Esse teaser na verdade pra vocês, beleza? Então dia 12 quando sair aí realmente o bonito aí, o trailer completo A gente volta pra falar mais sobre o PES 2016, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e até mais!